As plantas e os animais são importantes para toda a vida terrestre, já que fazem um papel gigantesco na manutenção natural do planeta. Todas as espécies têm sua função específica para que todo esse mundão sobreviva. E não é diferente para as aves de rapina. Elas têm um papel chave de manter o controle e a influência e estabilizar todo o ecossistema. Dessa forma, auxiliam na conservação dos índices de diversidade, meus queridos. O Thiago tá dizendo um aluno bonito hoje, né? Mas você sabia que a vida de uma dessas aves está sendo fortemente prejudicada pela ação do homem? Com certeza não, né, meus queridos? Mas antes de eu contar tudinho para vocês, não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo. Se você também não faz parte da família, é só se inscrever e ativa o sininho também. Quando você ativar o sininho, vai aparecer três opções. Você seleciona todas. Assim você vai estar querendo receber todas as notificações do canal, tá? E claro, se preparem, porque hoje eu vou trazer para vocês o porquê que as águias carecas estão morrendo. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Bom, família, como eu falei anteriormente, as aves de rapina são extremamente importantes para o nosso ecossistema. Essa espécie faz parte do grupo dos predadores. E isso faz com que elas tenham a função de ajudar na manutenção do equilíbrio ecológico do planeta. E em caso de desaparecimento dessas aves, pode acontecer de rolar um grande desequilíbrio ali. Isso é porque alguns animais vão se reproduzir demais, os predadores não estarão lá para controlar e o resto você já entendeu, né? Alguns exemplos de aves de rapina são gaviões, falcões, urubus e as águias. Todas essas são excelentes indicadoras de alteração no ambiente e também na qualidade do lugar onde elas habitam. Então, elas não deixam que tenha uma grande população de presas. Algumas ajudam na aceleração do consumo de carcaça de animais mortos e a maioria dos hábitos desses bichos são para que tudo se mantenha bem na natureza. E bom, as águias, por sua vez, fazem sim o seu papel. Por isso é muito importante que a gente preste atenção no porquê que o desmatamento e a caça desenfreada tem o seu papel de prejudicar o planeta. E bom, depois dessa breve explicação aí de biologia, só que não, né? Eu vou explicar para vocês, família, algo que vem acontecendo durante um tempo no Canadá e nos Estados Unidos. Mas tem muita gente que não está sabendo o que está rolando, se liga só. Bom, a águia careca é um símbolo para os norte-americanos. Esse é um pássaro nacional e para eles representa liberdade, independência, enfim. Não é à toa que ela faz parte do brasão do FBI, a Polícia Federal Americana. Você já deve ter visto em algum filme ou vídeo. Se não viu, está vendo agora. Dá para ter uma ideia do quanto a galera lá curte uma águia, né? Mas, infelizmente, elas vêm sofrendo por algum motivo que ninguém sabia explicar. As águias começaram a morrer, família. Num primeiro momento, elas foram encontradas mortas perto de animais de caça. E por mais que tenham estranhado, não entenderam por que alguém que caçaria um animal desses. E foi aí que abriu uma investigação para saber o que realmente estava acontecendo. As águias com problemas estavam sendo levadas para um centro de reabilitação de águias que fica na Carolina do Norte. Muita viagem isso aí, né? A galera estava até tentando recuperar os animais. E bom, também é importante dizer que é maneiro pra caramba uma atitude humana relacionada a isso. E o centro de reabilitação recebeu sete águias. E a partir delas, começaram a estudar para tentar entender o que estava causando os problemas nessas aves. E o mais estranho disso tudo, família, é que elas contabilizaram muitas outras desde novembro de 2019. Quando diversas águias tiveram que ser sacrificadas por conta do seu estado de saúde, que estava muito ruim mesmo. E foi então que após diversos testes, os pesquisadores e veterinários descobriram a causa dessas mortes. Era um severo envenenamento por chumbo. Sim, família, chumbo. E com certeza vocês devem estar se perguntando como que elas foram envenenadas, né? E aí que mora o problema. Vocês lembram que eu falei sobre a importância desse animal na vida selvagem e no planeta? Seus hábitos alimentares, assim como os dos urubus, são de comer restos de animais que morreram na natureza. Independente do motivo, elas não saem perguntando o que o animal está morto, né? Por exemplo, se um cervo morre, as águias vão lá e comem o que sobra durante o tempo que ele está bom para comer, está se decompondo. Mesmo que tenha comido o bicho um pouco menor, elas fazem aquela pequena refeição e aí está tudo bem. Só que nesse caso, os animais tinham sido abatidos por caçadores. E as armas geralmente são carregadas com munição de chumbo. E daí, para matar outro animal, bom, é dois pulos, né? Foi assim que explicaram os estudiosos sobre esse caso. Mesmo sem intenção, os caçadores acabaram matando as águias. Já que utilizaram cartuchos com metal pesado lá e, bom, o resto você já sabe. Muitas das vezes, os caçadores só acertam o animal caçando e eles não morrem na hora. Então, as águias se aproveitam para se alimentar dos bichos. É por isso que eles estavam lá. Não é porque, às vezes, o caçador, às vezes, é liberado a caça de determinado animal também por questão de controle, tá? Isso existe e também é fundamental. Porém, aí vai lá, o caçador atirou. O animal não morreu, o caçador perdeu o animal, seja lá o que aconteceu. Ele morreu depois em um lugar e a águia falou, opa, comida na hora aqui. E aí vai, acaba ingerindo chumbo e depois vai e morre. Como a carcaça do bicho está toda cheinha de chumbo, você já pode imaginar que não pode ser só uma águia que vai ser contaminada, né? Pode ser 10, 20, 5. Enfim, não só águias, mas outros animais que acabarem comendo também essa carcaça. E bom, a maioria dos animais que sofreram por essa contaminação tiveram, sim, alguns sintomas. Mais ou menos são parecidos com desidratação, falta de julgamento crítico, reações lentas do animal. E olha, curiosamente, isso me lembra também os casos de envenenamento que ocorreram em peixes no Brasil. Vocês lembram das barragens que, infelizmente, desabaram, família? Então, a vida maria no Rio Doce foi praticamente toda perdida, causando um desequilíbrio ecológico. Isso é extremamente grave, vocês devem imaginar, né? Já que sem a natureza, não existe planeta Terra. Devemos lembrar que nós dependemos dos animais, nós dependemos das plantas, mas muita gente não está nem ligando, né? Mas agora você deve estar se perguntando, mas Thiago, tá tudo bem, só algumas águias morreram por envenenamento? Não, família. Esse problema nos Estados Unidos é gigantesco. Aparentemente, milhões de águias morrem envenenadas todos os anos, seguindo uma rede de conservação de pássaros norte-americana. E, obviamente, aumenta principalmente na época da caça. Então, bom, é importante que eles encontraram um motivo, né? Mas quantos anos isso já não vem acontecendo? Quantos anos o desequilíbrio já não está rolando? Porque vamos combinar que para uma águia ficar adulta e ser uma predadora leva um tempo, né? Então, você pode ter certeza que animais que não eram para ter em grande quantidade vai começar a ter. E isso não é necessariamente bom, família. Bom, é claro que isso mexe em toda uma cultura de caça e também em leis, e não se pode simplesmente proibir a caça. Até porque em muitos locais tem animais que... Tudo bem que o homem invadiu o espaço do animal, mas se a gente, em alguns lugares, se não começar a ter um crescimento de cidades, não se tem mais onde morar. Porque, infelizmente, o ser humano não consegue se controlar o seu próprio... O seu próprio... Ah, se bem que se alguém inventar uma caça... Não, brincadeira, eu não estou falando isso. Mas vocês entenderam, tem que ter um controle, sim, dos animais que tem. Muitas fazendas têm prejuízos gigantescos, porque animais invadem. Aqui na Itália, onde eu moro, tem também a questão dos javalis, que são os porcos do mato, mais ou menos. Acho que é esse bicho aí. E no Brasil também tem esse animal. Aqui, em algumas épocas do ano, só na época específica, é permitido a caça. Porque se isso não acontecer, em dois, três anos, os bichos estão atacando pessoas. E são bravos, viu? Então, por isso que você tem que entender um lado e o outro da moeda, tá? Claro que concordar é muito pessoal, mas existe. Agora, o que os estudiosos estão indo atrás é descobrir um material que não seja tão prejudicial pra acabar com a caça, e também não matando os animais, né? E chegaram até o cobre. Ele seria menos danoso pras aves. O lance é que essas munições não são encontradas tão facilmente em lojas físicas. E são um pouco mais caras também, mas claro que todo mundo tem que pensar em fazer tua parte também, né? Inclusive, o governo deve ter que ajudar nessa situação pra abaixar um pouco o valor e aumentar a quantidade de desenvolvimento dessas munições. Afinal de contas, é um pelo outro, né? Mas então é isso, família. Essa foi a explicação do porquê as águias carecas estão morrendo. Se você já tinha ouvido falar, já ouviu alguma matéria sobre as águias dos Estados Unidos, tá aí a explicação. Foi como eles chegaram até agora, né? Pode ser que tenha outras histórias por trás? Pode ser. Não sabemos. Foi isso que o governo explicou, foi isso que os cientistas também explicaram. Esperamos que tudo seja resolvido o quanto antes, porque, né, todos os anos é uma perca gigantesca pro ecossistema. Não esquece também de deixar sua opinião aqui embaixo de coisas que poderiam ser feitas pra melhorar o planeta, pra viver todo mundo em equilíbrio, porque isso também é importante, né? A gente se vê amanhã. Não esqueça disso, tá bom? Um abraço, um beijo, um queijo, e até amanhã. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho